Eu tenho um pouco de uma sozada por ela. Não, mas deixe-me falar que isto não funciona. Só porque eu não quero passar. Prestes um jogo? Um jogo difícil, três sets. Estava ali... Ali cinquizinho, te empreste duas vezes mais descontes. Vai começar o encontro. Acho que foi um encontro bastante objetivo. Pronto, no ténis este tipo de coisas acontecem. Pode num momento estar quase a fechar o jogo e num momento a seguir já vou estar perfeitamente a perder. Mas claro que é positivo, ainda mais o facto de ter ganho depois destes altos e baixos. E aí posso estar amanhã a jogar a segunda ronda. E vou ter que fazer uma melhor atuação. O que é que aconteceu ali no meio daquela segunda seta? Depois destes quatro setas? Pois ali... Perdi-me por causa da concentração. Acontece-me imenso. Se jogar a um alto nível, muitas vezes com altos e baixos. Ainda não consigo manter o nível o tempo todo. Um torneio maior nota-se mais. Mas estou a trabalhar nisso. É bem que na próxima ronda consigo manter mais o nível. Mas sentes o apoio público ou isso é um fator de pressão para ti? Não, não. Para mim é um... É extra. É uma motivação extra. Para eu jogar aqui hoje neste clube. E não, ajudar-me imenso nunca foi sem pressão nenhuma. O que é que sabes sobre a tua próxima pressão? Por acaso sei bastante. Já ouvi na televisão. Penha-se bastante. Acho que é um jogo muito difícil para mim. E vou tentar desfrutar. Vou jogar no quarto central. Não tenho nada a comer. Vou jogar o meu melhor tennis. E tentar desfrutar do momento. E se correr bem. Melhor ainda. Com a minha obra não tenho expectativas muito altas. É um jogador muito mais bem arranqueado que eu. Com muita má experiência. Vou tentar fazer o melhor. Com os pontos dele é que esperas pôr os pontos frágiles? Nem sabe. Sei que com a maior parte dos espanhóis tem melhor direita que esquerda. E acho que vou tentar carregar mais na esquerda dele. Mas vou tentar principalmente jogar o meu jogo e continuar a trabalhar o meu técnico. Não sei se é o primeiro torneio em que se estás a jogar. O Turma também... Também vai ter presença para não existir. Segundo tem que ser... Se calhar... Primeiro. Como é que está com ela no torneio? Mais fácil? É simples? Ajudas? Viste o jogo dela? Não consegui ver o jogo dela. Tive aquecimento muito perto do jogo. E consegui comer alguma coisa. Porque podia entrar a qualquer momento. Fui acompanhando pelo resultado. Mas não consegui ver o jogo dela. Mas... Acho que é bastante positivo. Como é óbvio. Foi eu ter dois representantes na minha competição. Acho que sou positivo. Não atrapalha nada com ele. Mas... Realmente já não estamos no meu torneio. Já há imensidade. Os próximos turnais... Os próximos turnais... Os próximos turnais... Vou jogar os... Os três fichas de Portugal. Após os trilopas... Há uma semana de paragem. Depois vou jogar estes três turnais. A seguir... Ainda vai depender um bocado das listas. De uma maneira como estiver. De uma semana para a outra. Posso mudar um bocado dos objetivos. Só uma curiosidade. Há alguma razão para... Por exemplo, na Índia e nesses sítios costumam ser... Bastantes melhores resultados. Do que mais cá em Espanha. Por estes lados. Há alguma razão? Eu não tenho jogado tanto em Espanha. Porque não tenho... Não tenho ficado tão bem nas listas. E... No meu torneio... Podia-me para eu jogar mais longe. Para ficar melhor. Vou ficar nas listas. Mas a minha última experiência não foi tão boa. E... Foi relativamente perto. Foi relativamente perto. E... 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 Senti-me bem. Mas... Os outros sítios foram... Eram voos muito compridos. E... Era muito cansaço. Culturas muito distintas. Acho que não... Vou tentar não repetir. Obrigado.